Bom dia, essa é a primeira edição quinzenal desse novo quadro do canal, que vai ser chamado Updates da Física. E como vocês já sabem, a física aqui do canal sou eu, Alessandra Passini, e a cada 15 dias a gente vai fazer uma edição aqui especial para fazer os updates sobre tudo que aconteceu de interessante na área da física, de acordo com as minhas lentes, que sou a editora e a física desse canal. Estamos fechando o mês de fevereiro, e esse mês ele é especial, não apenas porque a gente celebra o carnaval, mas também porque a gente celebra a história negra nos Estados Unidos e as meninas e mulheres na ciência. Então tem muita coisa que aconteceu de interessante aqui para a gente na área da física. No início do mês de fevereiro, as Nações Unidas liberaram uma lista com o nome de sete mulheres cientistas que moldam o mundo em que a gente vive. E foi com muita alegria que a gente viu o nome da física brasileira gaúcha, maravilhosa, Márcia Barbosa, dentre as sete mulheres. A Márcia é uma professora pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul, e ela atua na área de física da matéria condensada, estudando as propriedades das moléculas de água, e ela tem uma relevância super gigante, não só nacional como internacional, tanto na área da física, quanto na área de direitos humanos, porque ela é uma voz ativa e importante na luta pela igualdade de gênero nas ciências. Um outro nome que também apareceu na lista das Nações Unidas foi o de Katherine Johnson, que foi aquela mulher negra importantíssima na área de exploração espacial, que teve uma carreira brilhante na NASA, desde a época em que a NASA era NACA, na década de 60, e ela participou calculando à mão a trajetória de diferentes missões espaciais, inclusive daquela que levou o homem à Lua pela primeira vez. Ela foi parte fundamental não só das missões Freedom e Apolo, lá da década de 60, mas também nas missões do ônibus espacial, e até o momento em que ela se aposentou, em 86. E ela faleceu dia 24 de fevereiro, aos 101 anos de idade, depois de receber todo o reconhecimento possível, tardio em sua vida, porque ela recebeu medalhas presidenciais mais pra frente na vida do presidente Obama, e ela também foi a grande inspiração, uma das grandes inspirações do filme Hidden Figures, de 2016, que trouxe à tona a história de tantas mulheres negras que participaram da exploração espacial desde o início, através dos seus cálculos à mão dessas mulheres matemáticas. Então, esse mês de fevereiro foi realmente um mês de celebrar a vida, a obra, e agora a memória dessa mulher tão importante, não só para a história negra dos Estados Unidos, mas também para as mulheres e meninas nas ciências. E pra fechar essa edição aqui, a primeira edição desses nossos rápidos updates da física, a gente vai falar de Alalao sim, porque esse afinal é o mês do carnaval. Então, vamos destacar a participação de um bloco de carnaval da cidade do interior de São Paulo, São José dos Campos, que é o bloco em Cubalá, formado por funcionários, alunos, ex-alunos e amigos do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E esse bloco desfilou no dia 19 de fevereiro pelo Parque Vicentina Aranha, que é o meu parque favorito no mundo. E esse bloco homenageou com um samba-enredo e um boneco-cabeção o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, que foi exonerado pelo presidente Bolsonaro e pelo nosso ministro astronauta em agosto do ano passado, após brigar pela veracidade e defender os dados do INPE sobre o desmatamento da Amazônia. E ele também, Ricardo Galvão, hoje é conhecido como nosso herói nacional. E foi uma homenagem muito das merecidas, porque o físico Ricardo Galvão merece receber todo esse carinho e essa gratidão da comunidade científica, não só do INPE, mas do Brasil, por lutar pela ciência de fato. E fechamos essa primeira edição com esse pedacinho desse vídeo maravilhoso que a minha amiga postou no Facebook, né, do dia do desfile desse bloco em Cuba lá, e que eu roubei um pedacinho aqui com todo carinho e respeito, pra mostrar pra você também essas imagens maravilhosas desse físico brasileiro, herói, Ricardo Galvão, que de fato luta pela integridade da ciência e tem samba no pé, cantando com o seu cabeção Me dê um sorriso, me dê a sua mão Vale de ciência e do bigode do Galvão Me dê um sorriso, me dê a sua mão Vale de ciência e do bigode do Galvão Vale de ciência e do bigode do Galvão Beleza